E aí, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, falta só 3 dias pro lançamento, contando com hoje, que é sábado E terça-feira a gente vai aí poder jogar Todo mundo já sabe que a gente vai ter conteúdos adicionais E eles vão ser pagos, pelo menos esses que vão vir já no lançamento Lembrando que já deixaram bem claro que futuras atualizações Esses conteúdos adicionais que são as DLC Vão vir coisas de graça também, não vai ser tudo pago E já saiu o preço dos conteúdos adicionais aqui pro Brasil Minha amiga me mandou o print lá no iOS, na App Store Quem tem iOS aí já pode ver lá os preços das DLC Quanto vai custar cada coisa, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Quem quiser ir lá no site pra conferir quais equipamentos E tratores e coletadeira que precisa comprar com dinheiro na vida real Vai aparecer assim, ó Compra no aplicativo Então quer dizer que esse trator da John Gio 8R Eu também já deixaram bem claro Que vai ser pago, dinheiro na vida real E já saiu o preço dele aqui no Brasil, tá? Então, aqui são os preços, né? Das compras dentro do aplicativo Que vai ser as compras que vai estar dentro do jogo, tá? Então, ó, 8R lá embaixo, você pode ver E tá custando quase 10 reais Só o trator que eu vi aqui Tá vendo aqui, ó Onde tem o nome Class Aí tem um mais no meio Aí tem outro nome Isso aqui É que vai vir duas coisas Tipo, você vai pagar 14,90 E vai vir duas coisas Então toda coisa que for bem cara E vir mais um mais aqui na frente É que vai vir Uma compra só, entendeu? Duas coisas Uma compra só Que vai ser aqui 14,90 Então, o mais caro aqui é isso aqui Eu acho que deve ser aquela coletadeira Mas aquela barra de corte, tá pessoal? Bom, eu fiz a conta aqui É, com todos os conteúdos que são pagos Deu 79 reais Aqui pro Brasil Agora vai ser Ah, no Android vai ser diferente O preço e tal Não O preço que tá disponível no iOS Vai ser o mesmo preço Que vai estar disponível no Android No lançamento isso pode mudar, tá? Não sei só como é que é Ele pode mudar isso, tá? Mas pera o quanto Lá no iOS O preço brasileiro É isso aqui Entendeu? Então pra Android vai ser a mesma coisa Tá? Até o valor do preço do jogo Então Eu fiz a conta aqui Ajuntando Todo o pacote De conteúdo adicional Que é 79 reais Mais o preço do jogo Vamos dizer 40 reais do jogo, né? Vamos tirar só uma base, tá? Vai dar 119 reais Tudo O jogo completo já no lançamento Quem quiser gastar Ninguém é obrigado, tá? Mesmo sem o pacote De conteúdo adicional O jogo vai ser da hora Já vai vir com bastante coisa Tá, pessoal? Você não é obrigado a gastar Você gasta se você quiser Tá bom? E é sobre isso Hoje, tá? Terça-feira A gente vai Fazer a Gameplay A gente jogando O lançamento Tá, pessoal? Então Até terça-feira Tchau